Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas novidades. Hoje vamos falar de um produto que vai transformar a sua experiência gamer. O PC Gamer completo Mancer, equipado com Intel Core i5. Placa de vídeo RX 550, 16 GB de RAM, SSD de 480 GB e monitor de 20 polegadas. Vamos lá! Primeiro vamos falar do coração desse setup, o processador Intel Core i5. Com performance incrível e velocidade para rodar seus jogos favoritos e aplicações pesadas, o Core i5 garante que você tenha a melhor experiência possível, sem travamentos ou lentidões. É ideal para quem quer performance com custo-benefício. E a cereja do bolo, a placa de vídeo RX 550. Com gráficos de alta qualidade, essa placa permite que você jogue seus games favoritos com resolução incrível e fluidez nas animações. Desfrute de cada detalhe dos seus jogos com cores vibrantes e imagens nítidas, levando sua jogatina para outro nível. Agora vamos falar de memória, 16 GB de RAM. Com essa quantidade, você vai poder abrir vários programas ao mesmo tempo, sem perda de performance. Navegar na web, ouvir música e jogar simultaneamente? Sem problemas! Essa configuração é perfeita para multitarefas. E para garantir que tudo funcione rapidamente, temos um SSD de 480 GB. Essa belezinha é muito mais rápida do que um HD tradicional, garantindo tempos de carregamento reduzidos e uma inicialização praticamente instantânea. Instale seus jogos e programas favoritos no SSD e veja a diferença na velocidade. E não podemos esquecer do monitor de 20 polegadas. Com qualidade de imagem incrível, você vai poder ver todos os detalhes dos seus jogos e filmes favoritos. O tamanho é ideal para quem quer imersão sem ocupar muito espaço na mesa. Além de tudo isso, o PC Gamer completo Manser vem com design moderno e elegante, que vai ficar incrível no seu setup. Todos os componentes são cuidadosamente escolhidos para garantir a melhor experiência possível, desde a montagem até o uso diário. Então, se você está procurando um PC Gamer que combine potência, design e custo-benefício, o PC Gamer completo Manser é a escolha certa. Não perca tempo e garanta já o seu. Clique no link na descrição para adquirir essa máquina e elevar sua experiência Gamer a outro nível. Muito obrigado por assistir! Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Acesse o link e transforme a sua jogatina com o PC Gamer completo Manser. Até a próxima!